A gente faz essa conexão, essa árvore, assim. A Laude é a Bain Lard da Pixar, sabe, que domina o mundo, que tem tudo. E assim, isso aí, cara, é muito foda isso que você tá falando, porque isso é um conceito que era assim antigamente no YouTube, né? As pessoas conheciam outras pessoas, porque antes do YouTube decidir que quem vai, né, eu não sei, não lembro qual foi a rede social que começou com isso, porque antigamente a gente via quem a gente seguia. Hoje a gente vê quem a plataforma quer que a gente veja, né? E antes do YouTube decidir isso, tipo, tirar a inscrição da Home, né, e botar recomendações, era assim que a gente conhecia as pessoas, através de crossover, né? Porque antigamente, cara, você fazia um vídeo, sei lá, você tinha 100 mil inscritos, o cara tinha 10. Você fazia um vídeo com ele, o cara ia pra 40, né? Era isso. E assim, isso ainda tem seu valor hoje em dia, se você conseguir fazer direito, né? Porque hoje em dia isso diminuiu muito, né? Mas isso você tá falando, tipo, quando as pessoas têm público gigante e se encontram em eventos específicos, que nem esse que você falou aqui, é um negócio que dá um resultado muito grande, porque eu, por exemplo, adoro crossover, eu acho muito irado. Eu acho muito foda. Entre qualquer coisa, eu acho crossover é uma parada muito foda. E você, além de fazer crossover dos seus influenciadores e tal, faz crossover das suas próprias empresas, é muito foda. A ideia é essa, a Space Caps, que é o nome da nossa holding, a ideia é ser uma plataforma de empresas, um grupo de empresas, que todas elas têm como objetivo investir e ser disruptivos, inovadores, no mercado de gaming e web3, que é essa nova parte de tecnologia, blockchain e tudo mais. Então, a gente tem hoje sete empresas e elas têm muita sinergia. Elas podem trabalhar, elas não são obrigadas a trabalhar em projetos juntos, mas elas podem trabalhar junto e se apoiar em vários momentos. E assim a gente tem conseguido caminhar, sim. Esse é o principal objetivo, né? Construir essas empresas para que a gente faça produtos legais, que geram valor para o público, que agrega, que é legal, que, cara, realmente vai tampar um buraco no mercado de alguma maneira, assim. Então, é assim que funciona por trás dos bastidores, né? Não é só a Laude, assim, ela faz o L e acabou. Você tem alguns influenciadores que são ultra gigantes, como o Coringa, assim. Quando essa galera sai dessa... Porque ele já quebrou a bolha há muito tempo, né? O cara faz o programa com o Jacão, o cara está em outro batamado. Adorado. Quando você tem esses mega influenciadores que eles quebram uma bolha absurda, como é que fica a relação deles com vocês, assim? Porque uma coisa é você cuidar de um streamer seu ali, que aí você... Ah, preciso de tal coisa aqui, de um editor. Quando tem um cara que está em um patamar muito avançado, ele começa a tomar as próprias decisões deles, ele ainda fica ali no arcabouço da Laude, vocês viram mais uma assistência, vocês viram um apoio, ou vocês ainda são toda a base de apoio desses mega influencers? Cara, fala do Coringa, então, né? Que já te deu exemplo, mas todos são bem parecidos, assim. Tipo, beleza, o cara estourou, ficou gigantesca e tal, e quanto a isso, várias oportunidades podem aparecer ou não, algumas boas, algumas ruins. E, pô, ao longo do tempo a gente constrói a relação, né, cara? Tipo, pelo histórico, a gente fez muitas coisas legais juntas, tem feito cada vez coisas maiores juntos, e podemos fazer coisas maiores juntos no futuro. Então, se você pega, tipo, um histórico, assim, pô, ele começou lá gravando no canal da Laude, morando na casa, aí também ficou muito grande, muito conhecido, virou streamer, começou a estourar nos números dele, aí ele, ah, pô, agora se eu quero gravar na casa, não toma muito meu tempo de streamer, o horário está virado e não quero mais, não estou gostando mais. Então, suave, tipo, ninguém é chefe, é obrigação, não sei o quê. Se ele virar e falar, ah, não, agora eu quero virar jogador de futebol, eu vou falar, irmão, tipo, tá, mas isso aqui não é meu business, então, valeu, tamo junto. Mas ele, ah, virar streamer, quero jogar GTRP e tal, mas a gente fez o Cidade Alta, assim, tipo, a gente viu o Cidade Alta como uma oportunidade de conteúdo pra, não ele, o Coringa em si, mas, assim, pessoas da Laude que quiserem entrar no GTRP, que a gente viu com muito potencial na época, poderem entrar e a gente ter um certo, uma flexibilidade de fazer conteúdos fodas ali. Aí rolou. Aí ele, pô, eu quero fazer um evento, já pensou uma puta live assim, vai chamar baguncinha e tal, mete as ideias de louco dele lá, que ele é muito esperto, um diferenciadaço. Ele sacou muito rápido como é que é. Vamos dizer que ele caiu de paraquedas na parada, mas ele é muito esperto. Então, ele sacou, ele é ligeiro. E aí, baguncinha e tal, não sei o quê. Ah, vamos fazer, vamos somar. Fizemos o primeiro, ah, pô, o segundo eu quero fazer maior, vamos fazer, ah, o terceiro eu quero presencial, fazer isso aqui e tal, vamos fazer e tal. Eu acho que, assim, enquanto os dois lados conseguem somar um pro outro, vai continuar existindo a relação boa, tá ligado? Se chegar um momento que ou não rola uma confiança entre os dois, ou você não consegue somar com o outro, daí vocês vão ter que conversar, mano. Tipo assim, ah, vou dar um exemplo aleatório, assim, tipo, porra, nível Neymar, o cara estourou mundialmente. Talvez eu não consiga atender ele globalmente em mercados da Europa, da América, talvez não rola. Mas, pô, vamos conversar, então, com uma outra empresa que faz isso lá, vamos somar junto. Isso. Eu acho que é sempre assim, porque eu ainda acredito muito em que a gente vive um espaço de tempo muito curto na internet, e acha que, e tem esse desespero de que, tipo, ah, vai acontecer tudo muito rápido, eu vou perder agora, eu vou acabar, ou eu vou estourar e agora é isso. Só que, pô, o David tá aí há muito tempo pra provar, eu também, que não é bem assim. É um mercado muito pequeno, a galera se encontra hoje, pode se separar lá na frente, se encontra de novo. Então, o ideal é você, nesse meio tempo, encontrar pessoas que você gosta de conviver, de trabalhar, que você acredita, que faz um trabalho da hora, que são profissionais, e no longo prazo, vocês irem fazendo coisa junto, assim, tá ligado? Então, sobre sua pergunta, a galera que tá grande na Laude, a gente tenta fazer o melhor pra ficar grande também, e crescer junto, e todo mundo ser grande junto. No começo, era uma estrutura ridícula, a gente tinha cinco pessoas trabalhando na Laude, e tava lá fazendo o vídeo, a gente gravava, a gente upava, a gente editava, e agora a gente tem bastante gente, então, a gente acha que a gente pode atender, independente do tamanho do influenciador, e se não puder, a gente dá um jeito, a gente constrói junto, e tenta se desdobrar, cara, eu acho que é meio que isso. Vocês, quantas pessoas trabalham na Laude hoje? Somam tudo, né? Na Laude, na empresa Laude, são entre 100 e 120, e na Laude, entre 350 e 400. Que insano. Mas assim, cada empresa é muito independente, cara, tipo, por exemplo, nossa agência, que tem umas 50, 60 pessoas, que é a Druid, eles fazem o rolê deles lá, eles atendem outras orgs, eles tem, tá ligado? Eles arrumam patrocínio pra Los Grandes, que é a nossa rival. É isso que eu ia falar, assim. É, então é outro rolê, né? Como se a gente estivesse todo dia lá, pirando em todas as ideias. Nosso foco hoje é muito Laude, esse Mil, no caso, né? Laude e tal. É, quando eu perguntei esse negócio, por exemplo, do Coringa, é assim, num exemplo que ele queira extrapolar uma coisa que vocês não manjam. Então, assim, ah, o Coringa chega assim e fala, eu quero fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol do Cidade Alta. Vocês não manjam nada. Então, assim... Vamos procurar quem sabe manjar, aí vocês encaminham ele. A gente vai intermediar aquilo ali pra vocês ficarem de boa. Porque é foda, mano. Um cara que nem o Coringa hoje, ele tem que preocupar muito com o conteúdo dele, que é o dia a dia dele. Ele tem que abrir a live dele com a cabeça do que ele vai fazer, que tipo de conexão que ele vai fazer de cada episódio com o outro. Entrega comercial, demanda muito tempo. Sair, gravar, fazer, porra, patrocínios e tal. Então, assim, o que ele tem de mais difícil é o tempo dele, do dia a dia. E hoje, se você parar e falar assim, ah, eu quero fazer isso aqui do zero... Mas tem que abrir mão de algumas coisas. Todo mundo só tem 24 horas no dia, assim, pra trabalhar. Então, como que otimiza esse tempo, tá ligado? Como que faz de um jeito que a gente usa o que só ele sabe fazer. No caso do Baguncinha, por exemplo, essas ideias de conteúdo, de como é que vai ser a competição, quem que vai ir e tal. E a parte chata de como que é colocar 4 mil pessoas num lugar que ninguém vai reclamar, não vai pegar fogo o lugar. Aí a produtora que é a Sanda vai fazer isso acontecer, com a equipe deles e a experiência deles disso. Então, eu acho que é isso o equilíbrio. Cara, você falou do GTRP, né? Eu não sei se você notou isso, mas eu vejo que tem uma... Obviamente, você notou isso, mas uma convergência muito grande do público de Free Fire pro GTRP, né? Muito, né? Curioso, né? Porque são dois vão completamente diferentes, mas é... Como que foi a ideia da Cidade Alta? Porque, de novo, na Cidade Alta, vocês também vieram na Vanguarda e fizeram coisas que até agora ninguém fez parecido. Teve uma parceria com a Brahma, com a iFood. Foi surreal, né? É surreal que, assim, eu joguei GTRP um tempo e é aquela parada, cara, eu sou... Com conteúdo, eu sou... Não é que eu sou chato, mas, assim, se eu não tô pilhado pra fazer aquilo ali, eu não faço, não adianta, sabe o que é? Aí eu joguei GTRP um tempo e eu vi que não era a minha parada, sabe o que é? Eu disse, vai, corta e parei, assim, lives todos, 30 mil pessoas na live, foda-se. Vou fazer outra coisa, tá ligado? Vou jogar Warzone que eu contava bem. Porque eu sou assim, eu não consigo fazer a parada. Se eu fosse jogar... Cara, eu comecei a fazer videogame porque eu não tinha tempo pra jogar videogame porque eu trabalhava e estudava e eu queria jogar... Me obrigar a jogar videogame porque era a parada que eu gostava de fazer e que eu não tava com tempo pra fazer. Então, a partir do momento que isso virou meu trabalho, se eu não tô muito afim jogando aquilo que eu tô afim de jogar, é melhor fazer outra coisa, tá ligado? Então, eu... Mas isso sou eu, né? Pra mim, de novo, não existe problema nenhum a pessoa que joga profissionalmente e só joga com aquilo que eu trabalho dela e eu também. Tanto que o GTRP, por exemplo, que é, cara, é a porra de uma interpretação, são histórias e tal, não é jogar videogame ou outro bagulho, né? É outro patamar, outra coisa. É outra coisa, outra coisa. E aí, eu parei e fui fazer outra parada. Mas aí, a gente via... Porque, assim, no servidor que eu jogava, que era do... Era fechado, a gente fazia outra parada, mas era... E aí, eu vi que, porra, caralho, os caras faziam construção de loucura, né? O GTL jogando GTA há anos e nunca tinha visto a coisa daquela. Rockstar nunca fez nada parecido. E aí, começou a vir essas doideiras. E aí, como é que vocês teve essa pegada? Não, vamos fazer o nosso e vamos fazer loucura. Porque, assim, imagina se tem uma equipe de programador insana lá, né? Só Cidade Alta, se não me engano, oito desenvolvedores full-time, assim, tipo, programadores mesmo. Os caras sênior, tem júnior e tal. Quando a gente estava no Free Fire e a gente viu que vários dos nossos streamers que estavam jogando Free Fire começaram a jogar GTRP e estava dando muito certo, mas por que o GTRP deu certo? Cara, é uma novela. Tipo, tu liga a TV à noite para ver a novela, aquelas histórias, imagina ver a novela dos seus streamers favoritos com um roteiro espontâneo e sem ser combinado. Tipo, se o cara quiser xingar você, ele vai te xingar e você vai ter que xingar de novo. Se o cara quiser se sequestrar, você vai ter que ser sequestrado, irmão, não tem? Então, isso é muito foda. A realidade ali na tela ali é muito foda e abriu um... Aí, quando a gente entrou, tipo, no caso, eu entrei também para jogar e aí os meus sócios estavam vendo que estava fluindo esse conteúdo e, mano, Coringa pegando o Viu, Babi pegando o Viu, todo mundo que estava fazendo stream de GTRP estava pegando mais Viu que o Free Fire. Tipo, a gente falou, caraca, peraí. Mas esse jogo sempre teve aí, mano. O que está acontecendo? Que doideira é essa? O principal motivo que eu acho que voltou a estourar, porque o GTRP já era uma coisa antes do Free Fire, foi o aumento de slots para jogadores, né? Quando você fazia lá no começo, provavelmente era 16 players. Agora, o Cidade Alto tem espaço para 1024 online simultâneo. Simultâneo? Simultâneo. Então, isso é um RP foda, que pode ter várias coisas acontecendo na cidade ao mesmo tempo. E aí, a gente viu essa oportunidade de ter o nosso ecossistema de conteúdo. No Free Fire, infelizmente, ali a gente está limitado porque o jogo existe. No Cidade Alto, se eu quiser colocar um prédio ali, se eu quiser colocar um carro diferente, se eu quiser... Literalmente qualquer coisa. É um mundo, totalmente um sandbox ali, uma caixa de areia que você consegue construir o que você quiser. A gente falou, porra, beleza, a gente consegue fazer conteúdo infinito. É como se fosse Hollywood dentro de um computador e a gente consegue fazer do jeito que a gente quiser, sem gastar muito. e aí fluiu meio que assim. Aí a gente foi com a galera de um servidor que já tinha uma história no Brasil, mas tinha fechado depois, que era o UPRP, servidor que já era grande. Falou, vocês querem voltar a trabalhar com Cidade Alto, com GTRP, na verdade, querem fundar a Cidade Alto, aqui a gente deu a ideia do nome por causa da Laude, né, Alta. E aí a gente chamou os caras e eles falaram, bora somar, bora somar. Só que sempre a galera que fez servidores de GTRP era tipo amigos, três, quatro pessoas, um que programava, o outro era o ADM, era uma bagunça. a gente ajudou meio a eles implementarem o básico de como é que é uma empresa. Então, tipo, pô, vai ter então moderadores, vai ter ticket de suporte, vai ter desenvolvedores, vai ter a parte comercial para ir atrás de patrocínio, vai ter tipo, exatamente como se fosse um jogo assim mesmo. E aí isso foi, não é que a gente fez a melhor estrutura de todas, é que a gente fez uma estrutura boa no lugar onde não tinha nenhuma. Nenhum outro servidor tinha isso. E aí como a gente tinha as agências, né, e as nossas agências sempre levantaram essa bandeira de Web3, Metaverse, trazer para o game, ainda mais em época de pandemia, esses cases de comerciais, a gente fez muita campanha foda, cara. A gente fez, porra, a Brahma, a primeira campanha forte de Metaverse assim foi a Brahma na pandemia na Cidade de Alta, ganhou um monte de prêmio, que foi a agência nossa em parceria com a Cidade de Alta, cara, construiu tudo, ele era muito foda, tipo, tinha o caminhão da Brahma, duplo malte, que você ia entregando pela cidade, e aí teve uma festa num bar da Brahma, uma estátua de bronze do Zeca Pagodina. Isso tudo dentro do jogo? É. Tudo modelado 3D como se fosse realidade, cara, tipo, dava para você interagir com tudo lá, os jogadores. E aí, tipo, tinha vários esquemas, ah, você bebia uma Brahma, era o 3D da garrafa da Brahma, não era aquela garrafa do GTA, assim, era a garrafa da Brahma. Você bebia, e aí você bebesse, o script não deixava você entrar no carro e dirigir, eram umas coisas, assim, legais, assim. Caralho. Porque sempre foi um dilema, promoção de bebida alcoólica para jogo, mais de 18 anos. Então, todo mundo que está jogando ali... E o GTA é um jogo para mais de 18 anos. E o GTA também. Então, passou nessa whitelist tanto privada quanto de próprio de jogar o jogo. Então, a gente pôde fazer. E deu muito bom, assim, os streamers, o público-alvo deles, na média, que participaram dessa campanha da Brahma, eram 25 anos. Então, tem vários conceitos, assim. A gente fez Jeep. Jeep foi muito foda, porque a gente lançou o carro da Jeep na pandemia e o modelo 3D que a gente usou no Cidade Alta, a galera da Jeep mandou o modelo 3D do carro deles. De verdade. E a gente só teve que otimizar, porque era um puta modelo de 50 GB, para um fraquinho e botou para rodar na cidade. Programou o motor, a porra toda. Então, a equipe arrebentou. A gente chegou a fazer até campanha de vacinação da Pfizer. A gente fez muita campanha. Aí foi muito foda. Cidade Alta é muito foda. A equipe do Cidade Alta da vida, eles são muito apaixonados para trabalhar com o GTRP, porque eles viram que é um cenário que tinha zero investimento, zero valorizado, zero empresas. E aí, quando chegou essa oportunidade, eles falaram, mano, então vamos dar a vida agora. E a galera realmente ajuda muito. As agências conseguiram vender isso muito bem na pandemia, ficou muito democratizado o que é campanha dentro de jogo, GTRP. Tchau, 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 tchau O que é isso?